Quero ver o apitado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação Estamos aqui no Espaço Gourmet Vamos falar com o chefe Eliseu Eliseu, o que você está preparando hoje pra nós? Tirando um pene com molho de lula É um prato que na verdade a gente criou hoje Eu presto a noite de massas do Espaço Gourmet Lula, tomate, cebola, pimentão Um pouquinho de azeite de dendê E a massa basicamente Então esse rodízio de massa aqui Rola as sextas-feiras, todas as sextas-feiras? Todas as sextas Na verdade a gente está tentando criar umas noites de massas Uma noite variada de caldos, massas Nas quintas é o caldo e sexta, massa E como é que ia conciliar o Eco-Resort e aqui? Na verdade isso é um sonho De estar trabalhando uma coisa assim que Direto ao público Porque na verdade no hotel a gente trabalha muito nos bastidores E aqui já é direto com o público Nós vamos mostrar aqui o ambiente Que é um ambiente muito legal Tem três, quatro ambientes Bacana Tem um sushi bar Olha, incrível Eu como coçadental Eu como no garfo Eu não sei comer com raxi Então para não fazer feio Eu acho muito mais bonito comer com garfo Do que fazer feio com raxi Vamos falar com o chefe Como é que é o nome do chefe? É, Valdeci E aí Valdeci Como é que é o nome desse prato? É, Hot Roll E como é que funciona aqui o sushi bar aqui? Nós trabalhamos com alacarte Com combinados E também vendemos as peças Com oito unidades O carro-chefe aqui que o pessoal pede mais É esse prato? Hot Roll Como é que é o nome? Hot Roll Hot Roll Hot Roll que é feito a base de quê? É salmão enrolado com alga Creme cheese E cebolinha frito com... No óleo Galera É qualquer coisa, né Andrei? Qualquer coisa Olha Eu acho mais que eu vou comer de garfo Eu acho... Eu não sei comer de raxi Então... Bem, eu vou... Eu vou... Eu vou experimentar aqui Que o Andrei disse maravilhas aqui E o chefe também, hein? Galera Você que gosta de comida japonesa Olha Chefe Muito bom Muito bom Olha que está chegando aqui A colunista do Maré Carla Rocha Ô Carla Você também está aqui curtindo aqui o sushi bar aqui Muito, adoro Muito bom Parabéns Aqui está ótimo Clima maravilhoso, né? Olha que legal Gente, olha Você que não conhece É hora de vir aqui Saborear essas delícias E conhecer um espaço bacana Que tem música ao vivo também Às sextas-feiras, né? Você vem sempre aqui, Carla? Sempre Agora eu sou Vou estar sempre aqui, né? Assídua, né? Daqui a pouco, olha Eles vão servir pra gente aqui Um prato à base de lula, né? As massas As massas Daqui a pouco a gente vai pras massas Não sai daí, não A gente volta já Todo cliente aqui do Espaço Gourmet Ganha de presente esse couvert maravilhoso O prato está lindo Agora vamos ver o sabor Olha Olha Esse é o espaguete Ao molho branco Com calabresas Do chefe Eliseu Bem, vamos conversar com a anfitriã Sandra Amaral Que é a proprietária do Espaço Gourmet Sandra, quanto tempo que existe aqui o Espaço Gourmet? O Espaço Gourmet está sendo reinaugurado Mas o sentimento de inauguração, na realidade Com uma nova Eu estou com Uma nova equipe Uma equipe muito engajada Muito carinhosa O chefe Eliseu Da minha cozinha quente Uma parceria agora Do sushi bar Do chefe Valdeci O Daniel Que é um menino muito bacana Que está dando uma força pra gente Em relação a relações públicas Então assim Somos hoje uma família Que bacana E uma equipe De primeiríssimo A Sandra já Já trabalhava com Com o Fê Há muito tempo E você teve O Eliseu Pessoa Do nível Internacional Chefe do Blutri Do Eco Resort O Valdeci também? Valdeci também Ele é chefe Do Garda de Mangê E é um grande sushi man E tem uma programação Como é que é? Que hora que funciona? Quando é que abre? Nós hoje funcionamos De quarta a domingo Abrindo as portas Às dezessete horas O sushi Ele funciona De quarta a domingo Também A partir das dezenove horas Mas se você quiser Vir tomar um chopinho Comer um petisco Dezessete horas Nós estamos abertos De quarta a domingo E tem Quinta-feira é dia do caldo E sexta-feira é dia das massas Exato Quinta-feira Nós temos estação de caldos Com oito tipos de caldos Onde você paga Treze e noventa E serve à vontade Na sexta-feira Nós temos estação de massas Onde o chefe prepara Para você na hora Então o endereço Aqui no balneário é? Avenida Otávio Brasil Duzentos e cinco Uma rua super conhecida Onde todos já conhecem O restaurante E três três meia cinco Um nove sete nove Vocês atendem também Pelo telefone? Atendemos Olha que legal Você já imaginou Você pediu um sushi Uma massinha em casa De alto nível Você assim Nesse friozinho Olha gente A gente provou Todos aqui Foi muito bom E eu recomendo Para você Telespectador do perfil Agora não vai reclamar Dizer que você não tem onde ir Porque é maravilhoso Estar aqui Nesse ambiente Quero ver o afritado No compasso do povão Quero ver o meu samba No desmando da nação